E ae novinha, tu pode vir sem medo, escolhe quem da tropa que você quer dar primeiro Chama a dedo, o lelé e o carcaça, que te bota de quatro e te empurra a vir Mano balão, besei o foco, a te come, hoje se tu não gozar eu juro que eu mudo meu nome Chama MJ, chama MJ, que te bota de quatro e te empurra a vir Vem, curti o rola, porque hoje é seu dia, vem Curti o rola, que tu vai entrar no clima, curti o rola pra fazer sua nobria Esse é o DJ dos clubes, terror da putaria Esse é o DJ dos clubes, terror da putaria Lelé e o carcaça, é o chefe da orgia Fala o lindos, é o chefe da orgia O foco, o MJ, é o chefe da orgia Esse é o baile do rola, baile da putaria Esse é o baile do rola, baile da putaria Esse é o baile do rola, baile da putaria E aí novinha, tu pode vir sem medo Escolhe quem da tropa que você quer até primeiro Chama a dedo, o lelé e o carcaça Que te bota de quatro e te empurra a vir Mano balão, besei o foco, a te come, hoje se tu não gozar eu juro que eu mudo meu nome Chama MJ, chama MJ, que te bota de quatro e te empurra a vir Vem, curte o rola porque hoje é seu dia Vem, curte o rola que tu vai entrar no clima Vem, curte o rola pra fazer sua alegria Esse é o DJ dos car, terror da putaria Esse é o DJ dos car, terror da putaria Lelé e o carcaça, é o chefe da orgia Balão e o BZ, é o chefe da orgia O foco e o MJ, é o chefe da orgia Esse é o baile do rola, baile da putaria Esse é o baile do rola, baile da putaria Esse é o baile do rola, baile da putaria